Ah, vamos falar de previsão do tempo? Vamos. Gente, será que chove? Chuva, diretor. É, tem a previsão... Sol, calor, chuva. Ontem sol, calor, chuva. Amanhã, sol, calor, chuva. É o nosso dia-a-dia. O nosso dia-a-dia tá assim desde dezembro. A gente tá em março, é o que eu falo. Eu espero que o Tom Jobim esteja certo e que as águas de março fechem o verão. A previsão do tempo hoje, né? Amanhã ser o dia mais fresquinho, com 19 graus. Vai chegar até os 30 graus. Mais ali, meio da tarde, meio-dia. Até as 4 horas da tarde. É aquele horário que esquenta bastante. A umidade relativa do ar tá alta. Então, possibilidade de chuva. E quando tem sol e chuva, tem o que, diretor? Arco-íris. Mas não temos fotos de arco-íris. Vocês não mandaram. Por favor, mandem fotos de arco-íris. Ai, você pediu. Eu pedi foto de arco-íris. Verdade, eu lembro. Vou pedir pra minha filha. Ela adora tirar foto de... É, caçadores de arco-íris. Eu falo que... De céus, essas coisas. Daí eu vou... Ah, fala pra ela tirar, porque é um fenômeno da natureza tão bonito. Tem uma foto de arco-íris. Ah, eu quero ver. Ah, eu quero ver. Então, caçadores de arco-íris, estejam atentos ao céu, porque chuva e sol é sinônimo de arco-íris. É muito bonito. Obrigada, né? É verdade. Eu vou...